Para todos! Olá pessoal, olá queridos ouvintes! Hoje nós temos em nossa programação aqui um especial de um grupo de rap, mas não é qualquer grupo de rap não, é um grupo de rap muito especial porque é um grupo que traz aqui muitos elementos que não é comum se for comparar com outros grupos de rap que conhecemos, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, falando dos Estados Unidos porque sabemos que o rap, a sua base veio dos Estados Unidos, com a cultura do hip hop. Mas porém esse grupo aqui de rap que nós estamos falando, é de um grupo cuja etnia pertence à etnia indígena Guarani Kaiowá, e o nome do grupo chama-se Brows MCs. E ele já começa curiosamente pelo nome, porque o certo seria MCs, vindo primeiro do próprio nome, MCs Brows, ou não, né? Também temos os irracionais MCs, né? Mas enfim... Para todos! Para todos! Terra vermelha do sangue derramado, pelos guerreiros do passado massacrados, fazendeiros, mercenários, latifundiários, vários morreram defendendo sua terra, onde vivo, aldeia, já existe o guerra, Apechei, Raê, Ojehu, Aquei, Ima, Aquei, Reta, Awa, Omanon, Coru, Ire, Reja, Guapiru, Boloró, Terra onde nascemos e vivemos, com as etnias, Kaiowá, Guarani, Etereno, tudo se passou, a realidade vem chegando, na voz do Bro, Pitados pra batalha, Apechei, Aiko, Ra, Ape, Arrecha, Ba, Epa, Ojehu, Ra, Eto, Su, Shea, Djerure, Nhande, Jarapê, Omo, Retri, Ranguá, Xerapê, Randerapê, Eu peço a Deus que ilumine meu caminho, Onde eu estiver, eu nunca estarei sozinho, É, eu nunca estarei sozinho, Apechei, Ra, E, Konhan, Dere, Kô, Achei, Gamba, Epa, Ojehu, Aquei, Ojehu, Aquei, Apechei, Ra, E, Konhan, Dere, Kô, Achei, Gamba, Epa, Ojehu, Aquei, Ojehu, Aquei, Sei que não é fácil, sei que nunca foi, Corrói o coração, quem é o dono dos boi, As lembranças dói nas histórias contadas, Pelos pajas de nossas terras roubadas, Anos 70, dezenas de família, Estrença cada vez mais exprimido, No fundo das fazendas, foram separadas, Em oito aldeias, ignoraram-nos a cultura, Nos jogando numa teia, Xaguila, Ndokatu, Inhapuã, Reta, Rikwania, Nemondá, Roubaram nossa terra, a nossa cultura, Apeal, Aqueiro, Diapura, Na tribo dos guerreiros, na luta cheia de um, Tinha pirendipo, na coxê, agueru, Essa é minha sina, curto com a família, Tomando minha xixa, estou aqui em cima, Sem a minha flecha, mandando minha rima, Mandando a minha rima, Apechehae, Apechehae, Konyandereko, Ashukamba epa, Ojehuakwe, Ojehuakwe, Apechehae, Konyandereko, Ashukamba epa, Ojehuakwe, 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 Pro MCs, primeiros da aldeia, Jovens conscientes estão logo aí, O orgulho é respeitar o nosso povo, E também de quem merece, Sempre aprovar que ninguém é diferente, Aos olhos de Deus, Somos todos seus filhos, Ambição pelo dinheiro, Fama e troféu, Esqueça tudo isso, Mas sim, altos mano, E truta das quebradas, As minas, O louco, Amizade, É o que eu digo, O poder da nossa mente, É pra aqueles que, Sente como nós, Represento o meu povo, Guerreiro e sofredor, Acredito que o sonho de todo pobre, É ser rico, Com isso, Lutamos nessa vida, Algo desejado, Correr atrás, É preciso, E sempre acreditar em nosso sonho, Jovens consciente, É o que há, Lembrando o poder, Que tem dentro de você, Que Deus nos guarde, Em toda nossa vida, Vida Apecheca e Konyangereco Ashukamaepa Ojehuwakwe Ojehuwakwe Apecheca e Konyangereco Ashukamaepa Ojehuwakwe Ojehuwakwe Para todos Bem, o bom MCs surgiu, praticamente surgiu durante as gravações de um filme de 2008 chamado Terra Vermelha E por sinal, este filme, o Terra Vermelha, é uma produção italo-brasileira, de 2008, como acabei de dizer E a direção é de Marcos Bestes E é um filme que trata justamente dessa questão das terras De algumas etnias indígenas tentando retomar o seu espaço na terra já dominada pelo homem branco E é um filme bastante contemporâneo É um filme que já trata do índio, já inserido dentro da cultura ocidental do homem branco Mas ainda reivindicando suas terras E é um filme muito próximo da nossa realidade brasileira, da sociopolítica No que diz respeito a várias etnias dos índios A várias etnias indígenas espalhadas pelo Brasil Que vivem literalmente à margem da sociedade E quando digo à margem da sociedade, estão vivendo à margem das estradas de terra batida pelo Brasil Porque perderam suas terras originais E esse grupo de rap, esse grupo de rap nasce disso Nasce desse filme e fica só nisso Há muito mais questões aí envolvidas E já falaremos já já Mas antes vamos apresentar um pouco da música desse grupo E muito especial, vamos lá Para todos Para todos Para nós, o valor da vida é correr atrás É sonhar mais Cada dia que passa, bro, e faz o terminal Traz a mensagem das comunidades Sempre sonhamos mudar a realidade Sofrimento jamais é só paz Neste mundo que vivemos só existe ilusão Por isso eu te digo Se ligue meu irmão Amor, amizade e a paixão Sonhos que se vão E deixam para trás Tamanha e recordação Sempre que acordo Mais uma noite se passou Todo nosso sonho se perderam pelo amor Tenho fé em Deus Que tudo vai mudar Basta ter talento Lutar e confiar Sei que não é fácil Viver assim Criminalidade e violência neste mundo Enfim, te mostro A vida de verdade Seja bem-vindo A minha realidade Sei que quando eu passo Me olha diferente E a gente luta Pra manter a nossa crença Um homem branco Traz doença Dizimou nosso povo Causou nossa miséria Agora me olha com nojo Sou um índio sim Vou até falar de novo Guarani caiuá É meu orgulho do meu povo Esse povo que é guerreiro É batalhador O povo que resiste Com força e com amor Amor pela terra querida Amor por seus filhos e filhas Filhos e filhas Marcados pela vida Mais de 500 anos Uma ferida Que não cicatriza Vive em mim A esperança de uma nova vida Vive em mim Também por ti Irmão índio que ainda acredita Também por ti Vive em mim A esperança de uma nova vida Vive em mim Também por ti Irmão índio que ainda acredita Também por ti Sei que não é fácil Levar a vida desse jeito Fazer o que? Me rendo? Ou luto? Contra o preconceito Sou índio assim Pobre mas não burro Como pensa esse sujeito? Daquele jeito Continua minha sina Sabendo muito bem Quem gerou minha ruína 510 anos de abandono Confinados em reservas Que mal cabe em nossos sonhos Pra nós o kit índio É o papel e a caneta Rimando na batida Eu vou levando a minha letra E não aquele kit que você pensa Babaca Rindo com os amigos Uma corda e uma vaca Vai achando graça Mas o papo aqui é sério Você e sua cachaça Mandou muitos pro cemitério Terra sagrada Pra nos etecorra Fazendeiro Ocupa Não tenho medo de falar De lá pra cá Guerras Conflito Chegou a hora de lutar Pelo direito dos índios Ainda assim sou perseguido Discão 90 Discão Discão Vive em mim A esperança de uma nova vida Vive em mim Também por ti Irmão índio que ainda acredita Também por ti Vive em mim A esperança de uma nova vida Vive em mim Também por ti Irmão índio que ainda acredita Também por ti Pés descalços Sem camisa Só o apino Shortinho rasgado De porta em porta A campainha toca Madame ignora Finge não ver o índiozinho Indo embora Com a família na carroça Vindo da roça Oferece muito pouco Sem apoio Plantão o que dá Cole o que resta Levam pra trocar Por um pouco de grana Milho, mandioca, naoca Reza porque tanta miséria Ao lado da cidade Reserva, favela, sequela que fica Desnutrição infantil Índio suicida E os que ficam Procuram uma saída Poucas alternativas Sendo alvo do desprezo Da sociedade Não índia invisível Esperambulou pelas ruas da cidade Sentindo o preconceito e a maldade Na carne Proibidos de entrar No hotel, no restaurante O mesmo que exibe Quatro de índia aos visitantes Ação repugnante Elite ignorante Se esquece que também são seres humanos Mas, mas parecem monstros Tomados pelo dinheiro Pelo poder Acham lindo Índio nos quadros Nas paredes Artefatos Diversos artesanatos Mas de fato tá Enganando quem? Olha a criança com desdém Quando vem diz que não tem Traça como se não fosse ninguém Depois da oração Todos dizem amém Vive em mim A esperança de uma nova vida Vive em mim Também por ti Irmão índio que ainda acredita Também por ti Vive em mim A esperança de uma nova vida Vive em mim Também por ti Irmão índio que ainda acredita Também por ti Para todos Bom, essa música que vocês acabaram de ouvir Chama-se A Vida Que Eu Levo E eu creio que Assim, essa é uma música que Já abre esse trabalho do Esse disco do 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 Bro MC Bro MC Que já mostra um pouco Assim, já é um cartão de visita De dizer como é que é a realidade Deste grupo De indígenas De Guarani Caioá Dentro da Da sua realidade É um grupo cuja formação É composta Até onde chega O meu conhecimento É composta por Kelvin Bruno Clemerson Charlie Na época que o filme saiu Do Terra Vermelha 2008 Esse grupo vem Começando Foi montado E foi começando a fazer shows Pelo Brasil inteiro Já tiveram programas De televisão Como Altas Horas Turma das Shows Mas sempre visto Como aquela coisa Como eu diria Exótica Os índios cantando Rap norte-americano É sempre eles sendo vistos ainda Com aquela coisa do índio inocente Que de repente despertou Para Para Uma música De De protesto Se levar em conta Que Se você for pegar Todas as músicas Desse trabalho deles Você vai ver Muita realidade Eles não estão Soneramente Copiando Copiando O modelo norte-americano Ou o rap de São Paulo Por exemplo Essa última música Agora você vê elementos Bastante fortes De De destruição Simbólicas Mas também São Destruições Bastante Bastante Materiais Para os índios O que na música Torna-se algo simbólico Que é a cachaça A corda O fazendeiro Que vai Que vai resultar Que vai Tudo isso vai sintetizar A imagem do índio suicida O índio Que Não suporta A vida Que lhe foi imposta A invisibilidade De exclusão Que lhe foi imposta Diante de uma sociedade Diante de uma Diante de uma De um sistema Político Que lhe foi tirado Da própria terra E que vai acabar Resultando em Suicídios De alguns índios Isso é bastante real Embora Muitos aqui da região Da nossa região Aqui do sudeste Não tenha Muito conhecimento Bom A próxima música Agora É uma música Que vai ser difícil Pra caramba De eu tentar Aqui pronunciar Peço desculpas A galera Da etnia Eu vou tentar Desculpa A próxima música Chama-se Eju-ore-nevi-we Eu acho que é isso Nevi-we Eju-ore-nevi-we Espero que eu não esteja Errando muito Vamos ouvir a música Para todos Para todos Do pai Ape Xê-re-pe O Nye-purum A de abô Por amor É rendu Faz favor O imê Nhan-de-jara-pope Da imê A de uca Xê-a-de-re-re Nhan-de-jara-pe O morre De rango Anderapê Raxerapê Daí-kwai Bae pa honra-san Nem a kã-pe O grau da sua maldade Daí-kwai Bae pare-pensá Povo contra povo Undokatu E mo-pu-an De acã De nem nascendo Daí-wa-ide Nhan-de-jara-a-we A quen-re-acê O Nupan De ave-chu-pe Xê-a-ngwa-re Arrima Co-rapi Guarani Hakai-u-a Dendo-katu E de manhã De manhã No xê-re-re Bae-vende-re-re-shay Ape Rapi Guarani Romais Marra Minha No xê-re-reo Yema-i- zalã Venha com nós, nessa levada Xero Renoi, Ediu Orendivê Aldeia Unida, mostra a cara Já rá, nhan dequeira, já guatá Já rá, nhan dequeira, já uiá Já rá, já chucá, caraípe Xê, rá, rá, é, homem, enjei, coponã Dere, rá, sá, no xê, ture, ré Dê, manhau, aí, xê, ré Rá, coanga, xê, aí, me Boa, pia, chucá, bá, epá, ô, rê Ró, representá, rá, coanga, aperói, mê Ape, awa, pera, ô, reko O sonha, rá, com anga, porandu Dê, bá, e, bí, pá, nhan de, já chucá, rá, nhan manó Upe, a, a, ryoré Ró, pora, rei, awa, ahá, awa, ô, jê, ju, caram Umi, cara, e, pera, ô, pucá, nhan dere, ré Umi, a, calça, xê, aí, me, com ape Ró, defender, rá, upe, agru, ediu Orendivê Xero Renoi, ediu Orendivê Venha com nós, nessa levada Xero Renoi, ediu Orendivê Aldeia unida, mostra a cara Xero Renoi, ediu Orendivê Venha com nós, nessa levada Xero Renoi, ediu Orendivê Aldeia unida, mostra a cara Xero Renoi, ediu Orendivê Venha com nós, nessa levada Xero Renoi, ediu Orendivê Aldeia unida, mostra a cara Xero Renoi, Edio Orendi V Venha com nós, nessa levada Xero Renoi, Edio Orendi V Aldeia unida, mostra a cara Xero Renoi, Edio Orendi V Aldeia unida, mostra a cara Xero Renoi, Edio Orendi V Não só rap, eles trazem para dentro da própria aldeia O hip hop, a linguagem da própria cultura hip hop Com break, com tantas outras coisas E mesclam isso dentro da sua própria cultura E o que a gente poderia chamar de cultura Que é a tão chamada cultura híbrida Por tantos teóricos da academia Da antropologia, enfim E vemos aí uma Uma busca de uma identidade Mas uma busca de uma identidade Não uma identidade como algo Como algo que nós poderíamos dizer Estático É parado dentro de um tempo e espaço Mas é uma identidade Talvez de afirmação Mais para o lado da visibilidade Talvez é isso que eles tentam mostrar Que por incrível que pareça Se a gente for analisar Entre o indígena e o negro na sociedade O índio dentro das grandes metrópoles Ainda é visto como coisa É visto como sem teto Como criaturas urbanas sem identidade Aqueles que chegam dentro dos centros urbanos Então Essa forma de trazer Os valores culturais Os valores simbólicos Da própria origem Da própria origem étnica Para dentro de uma linguagem Que é universal mesmo Que é o rap Talvez ganhe força também Dentro da nossa própria contemporaneidade Mas enfim Vamos para mais uma letra Vamos para mais uma música aí Vamos curtir mais uma musiquinha Desse grupo Do Desse grande grupo Bro MCs Para todos É lutar pra vencer É lutar pra vencer É lutar pra vencer Aí nós vence É lutar pra vencer É lutar pra vencer É lutar pra vencer Aí nós vence É lutar pra vencer É lutar pra vencer É lutar pra vencer Aí nós vence É lutar pra vencer É lutar pra vencer É lutar pra vencer Aí nós vence Não adianta tentar correr da tua realidade Se na tua mão está escrito o que tu és Porque você pisa na tua própria carne Se achando um melhor que os outros Pra mim você é um covarde Ignorando Ignorando Desrespeitando Diferente de você Mas no fim vai perceber que tua canoa tá furada Antes de diferença existe Eu preciso ser respeitada Na bondade posso Não consigo mudar o drama que eu carrego na minha vida Buscando nos princípios meus Antepassado pra guerrilhar contra o preconceito que só quer Acaba com a nossa cara Sempre encara Fazendo papel de palhaço No meio dos playboys Mas pode crer que é nóis É só pra você ver Vou lutar pra vencer Vou lutar pra vencer Vou lutar pra vencer É lutar pra vencer Os obstáculos da vida Pulando a cada muro O que impede de você subir na vida É claro que você vai precisar De habilidade Desviando dos perigos e do caos da sociedade Esteja atento A cada movimento Seja um guerreiro de verdade Lute e acredite Busque prosperidade Não venham na cidade Dificuldade é a mesma Mesa vazio e olhar vazio Pro futuro e certeza Lute, vire a mesa Faça o que puder Não deixe que o sistema Venha lhes dar um bote Antes de tudo Seja você Leia e estude Busque o saber Pra poder se defender Vou lutar pra vencer É lutar pra vencer É lutar pra vencer É lutar pra vencer É lutar pra vencer Aí nós vence Viver a liberdade Correr e sonhar E buscar a vida de verdade Ser libertar das grade E quem sabe Tudo vai mudar Basta você acreditar Que é o fim Um recomeço De uma nova história O momento é agora Chega De dor e sofrimento O chão gelado O cimento No dia da visita Como passa o tempo Depois o relógio para Semana que não passa O que eu não daria Pra tá de boa em casa Tomando tereré Curtindo com os camarada E hoje estou aqui Pagando pelo que fiz Esperando a vara Vou a vontade Do juiz Mas não vou desistir Vou lutar até o fim Vou buscar uma saída Vou mudar a minha vida Pode crer É lutar pra vencer É lutar pra vencer É lutar pra vencer É lutar pra vencer Aí nós vence É lutar pra vencer É lutar pra vencer É lutar pra vencer Aí nós vence É lutar pra vencer É lutar pra vencer É lutar pra vencer Aí nós vence É lutar pra vencer É lutar pra vencer É lutar pra vencer Aí nós vence Para todos Assim, é importante também a gente pensar Que O quanto também Esse grupo De rap Do Bro MC Eles estão sempre Constantemente preocupados Não somente com a questão do protesto Da visibilidade, mas também com a sua própria Cultura, né? Tem uma entrevista Que o Calvin, uma entrevista que ele cede na internet Que ele fala assim Não é porque a gente Está cantando rap que a gente está deixando Nossa cultura, nossa cara Nossa pele, nosso sangue Já mostra que a gente é índio mesmo Por aí a gente é reconhecido De longe como índio mesmo Ou seja Ele diz também Ele quer dizer também que por mais que eles Cantem rap, venham a ser reconhecidos Eles nunca vão deixar de ser índios Não só por eles Quanto Identidade Quanto Personagens Autores Atores, aliás Aculturados Mas também pelo outro Pelo homem branco Que sempre vão vê-los como índio Sempre vão vê-los como É interessante Assim, eu gosto de pensar sempre que Às vezes É muito difícil A gente Está sempre vendo esses grupos de rap Sempre vendo As músicas de protesto Como algo panfletário E sim, acho que nesse ponto Tem que ser panfletário mesmo Porque trata-se de uma questão Social muito delicada E também Você é social, é política Então acho que é válido Mas é também interessante Pensar no aspecto cultural No aspecto antropológico Eu diria O quanto que Toda essa hibridização Ela Atinge vários pontos E quebra vários paradigmas E vários preconceitos No sentido culturais também Enfim Para todos Não tem como esquecer a nossa história Você significa muito pra mim Agora o coração está partindo Em milhares de pedaços Agora relembrando O teu forte abraço Que eu nunca esqueci Cada dia, cada noite A saudade bate forte Em mim sempre te amei Amarei, nunca neguei Pra ninguém Relembro do seu beijo Na noite na sua cama Tentando entender Porque tudo acabou Enquanto lá fora Ignora meu amor Mas pode ver no meu olhar Que nunca menti pra você Tento me explicar Tento me expressar Que já foi um dia Um homem mais feliz Desse mundo Ao lado de você Que pra mim era tudo Agora o sentimento Está sendo mais difícil Está sendo complicado Sem você aqui comigo Longe de mim Meu pensamento Só viaja Sentimento Me engana Tudo por acaso Ilusão Difícil entender Que me apaixonei Que você não deu valor Pro nosso amor Eu insisto Não paro de pensar Em você Nem um minuto Sequer No sonho Eu relembro A história mais bela Da nossa vida História pra contar De você Eu tenho muitas Baby eu preciso de você Quero te amar Somente te amar E dizer a você Que você é o meu mundo É Que você é o meu mundo Sem você O meu mundo é um deserto Sei que sou Apaixonado por você Sei que sou Apaixonado por você A tarefa mais difícil Na vida é aprender A esquecer quem aprendemos A gostar Amas lindas Fases de amor São dita no silêncio De um olhar Depois que conheci você Nunca fui o mesmo Eu digo pra você O amor que nasceu Dentro de nós dois Vai ser difícil te curar Só posso te dizer Que no meu coração Você vai sempre estar Pois nossas lembranças Comigo vai ficar E no meu coração Aonde quer que eu vá Sempre levarei Esse teu olhar Agora minha vida Sem você é um deserto Esse coração ferido Que bate É por você garota Eu sonho Um dia novamente Poder te encontrar Pra poder te abraçar Te namorar Como na primeira vez Como na primeira vez Lembra Eu sou apaixonado por você Por você Por você Sei que sou apaixonado 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 por você É isso aí Com isso nós fechamos aqui O nosso especial, esse grupo de rap Chamado Bro and Seas Esse belíssimo grupo de rap Que pertence à etnia Guarani Kaiowaz E espero que vocês tenham gostado E Vocês podem opinar Podem optar, podem comentar Podem falar o que quiser aí nas nossas páginas Nossas páginas do Para Todos Ok? Um grande abraço Vamos encerrar agora com uma última musiquinha deles Chamada Tupã Tupã que é o deus indígena Um dos deuses indígenas Da mitologia indígena Curtam aí Curtam a música Obrigado pela audiência E aguardamos o próximo especial para todos Abraço a todos Beijão Só o tempo vai dizer o quanto nós sofremos Pra você ver Os morrendo estão vivendo Não proceder Tem que ter pra se viver Se não tem então tenta Matança, droga, violência Afeta toda a comunidade Batalha sangrenta E os que sofrem Racismo, preconceito Vivem como podem Mas na comunidade Prevalece a humildade Sempre levando a palavra de verdade Através do rap Mostrando a nossa realidade Periferia da cidade Aldeia A vida mais parece uma teia Que te prende Que te isola Não quero tua esmola Nem a sua dó Minha terra não é pó Meu ouro é o barro Onde piso Onde planto Que suja esse sapato Quando vem na reserva Fazer turismo Pesquisar E tentar entender O porquê do suicídio Acha que não tem nada a ver com isso Mas pelo contrário Eu te digo Você é tão culpado Como os que em antia Que chegaram Mataram Expulsaram Um índio da terra Mas agora é guerra Mas agora é guerra Para todos Xerutupan Aikonendime Nyandereko Neda omanon Pra defender Nyandereko Xerutupan Aikonendime Nyandereko Neda omanon Pra defender Nyandereko Xerutupan Aikonendime Pra defender Nyandereko Ape, Mocon Awa, Revoltado Ogueru Orechuka Bae, Baorê Pro representar Para defender Reta omanon Esteja com o Tupan Onde quer que for Olhe por nós Tenha fé meu povo Que tudo irá mudar Vamos buscar um novo mundo Com Nyandereko Será diferente Estamos de perto A seus ateus Assim que é Nunca estaremos Sós Eu sei que lá de cima O Tupan Está olhando por nós O Tupã humaninha nhan dere re Pra defender O Ape Sheherere Redu a derrindu Tupã humaninha Xere re randere re Roi kuhan wa Go yu ari Herava yu putan Xero Tupã Aiko nem Dive Nhan dere co Neta o mano Pra defender Nhan dere co Xero Tupã Aiko nem Dive Nhan dere co Neta o mano Pra defender Me Andereco, Chegou Tupã, Aicô Nem Viver, Pra Defender, Me Andereco